Eu achei que a minha stream daria mais certo, eu pegaria a visibilidade, porque eu era ok. É porque eu nunca me considero bom, eu sou meio sem muita autoestima. Ah, porra, mas na hora você mata 30 e pouco no jogo, pelo amor de Deus, é bom? Eu era legal, eu me divertia. Só que você como streamer, acho que você tá ligado, é que muitas vezes não adianta você ser bom. Sim, eu não entendia. Você assistir mais do que isso, né? É, e na época eu não entendia. Sei lá, aí eu comecei a streamar, cara, sem view, sem nada, por, mano, meses e meses. Aí começou o rumor do Project A, né? Começou o rumor do Valorant, antigo Project A. E depois de um tempo acabou lançando o Valorant, o Valorant acabou saindo, aí teve aquele beta do NA. Sim. Consegui uma aqui, assim que ele fechou o beta do NA e abriu pra cá, tinha um beta que só era por quê aqui. E aí nessa época, a minha stream saiu de duas pessoas pra dez, mais ou menos. Eu comecei a falar, cara, é um jogo novo, tá crescendo, é um jogo da Riot. Falei, eu acho que essa é a brecha. Comecei a comer o jogo, tipo, como eu tinha muitos anos de CS, joguei CS, pô, desde, sei lá, desde que lançou o Global Offensive eu joguei. Nunca competitivamente, mas sempre joguei. Tava lá rateando o jogo. É, sempre tava lá jogando, sempre tava nível 19, nível 20, na GC, sempre jogando no Global. Isso é muita coisa. E sempre, mano, a galera sempre que caia comigo, com os moleques que jogavam, eu falava, cara, como é que vocês, mano, tão jogando com uns 100 de ping, que porra é essa, né? Sempre ficou uma curiosidade disso. É o quê? Saiu o Valorant, começamos a jogar, na época, eu acho que na primeira season, no primeiro ato, porque assim, é um episódio com três atos. Sim. No primeiro ato, o primeiro episódio, eu não peguei Radiante porque tava viciado no COD, eu falei, pô, legal, peguei o Mortal. É, não tinha nem Immortal 1, 2, 3, eu acho, era só Immortal. Ou tinha, sei lá. Enfim, era alguma coisa assim. E aí eu peguei, eu acho que era Immortal, eu falei, cara, prefiro o COD. O COD tava mais divertido. Só que num jogo que é muito consolidado, é muito mais difícil. Como o Valorant é um jogo novo, automaticamente vai surgir, mano, muito talento novo. Sim, exatamente. Assim como foi o coreano, que ele faz stream desde antes, mas ele, pô, bombou muito o Valorant. Hoje em dia, acho que é o maior streamer de Valorant no Brasil. Ele é, ele é referência no Brasil, com certeza. E assim, eu falei, cara, eu preciso lagar o COD. Aí eu comecei a jogar Valorant aí no segundo ato, logo em seguida que eu peguei Radiante, aí eu começava a jogar full tryhard. Só que eu não gostava, cara. Você não gostava de Valorant? Não, eu não gostava de jogar tryhard. Por quê? Porque assim, a galera que assiste os meus vídeos lá, todos os vídeos, eles sabem que o meu negócio não é jogar sério. É zoar. O meu negócio é... Mano, você tá sendo zoado. Desde o primeiro minuto aqui do chat. Ah, não sei. Literalmente, eu imaginei e falei, pô, será que... A gente, eu sempre acompanho o chat aqui, a gente sempre acompanha. Mas esse aqui tá sendo emblemático, tá? Por quê? Literalmente, tudo que você fala, eles estão te zoando, por exemplo. Assim que é bom. E é uma comunidade engajadíssima. Não, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente, tá? É do íntimo, né? Por exemplo, qualquer coisa, tipo, ele falou agora, eu comi o jogo, ele está comendo até hoje. A gente viu que você comeu. Não é mais de um, eles não param. Isso é sensacional. Isso, isso, ele tava falando sobre, não necessariamente só bom, mas isso aqui que a galera, tipo, descendo a lenha, eles falando, zoando, não interagindo. Eles estão falando aqui. Esse tipo de carisma, esse tipo de ligação, eu acho que é um diferencial. É bem raro, cara. E assim, você imagina que eles estão vendo aqui na nossa live e continuam interagindo, porque eles estão acostumados com esse modo super grande. Mas você falou, você não gosta de jogar tryhard porque você gosta de zoar, você gosta de fazer o quê? É, porque você comeu o Acre aqui. Ah, tá vendo? Tá gelinho. Eles são muito bons, cara. O que é isso? Que bons, o quê, mano? Saralhando, saralhando. Nossa, é um escroço, mano. Eles vão subir no nível da saralhação. Mas, tipo assim, aí, pô. A galera que me assiste sabe que, tipo assim, é porque troll, você vai falar que eu sou troll, é feio. É. Não é que eu sou troll, é que eu jogo do meu jeitinho, tá ligado? Do seu jeitinho. É. Qual é o seu jeitinho? Tipo, o meu jeitinho é picar um Sky e jogar de 12 o jogo inteiro, mano. Mas na ranked? Na ranked, não adiante, pô. E aí, o que aconteceu? Na época eu comecei a jogar tryhard porque eu não tinha view, então eu queria aparecer de alguma forma. E realmente me ajudou a sair dos, sei lá, 5, 10, pra tipo 20, 30, 50. Porque era um cara muito tryhard, jogando no Radiante e caindo com... Olha isso aí. Não é assim, não, pô. Não é assim que acontece aqui, não. Não dá corda, é pior, Thiago Maia. É pior isso que eu chamo. E aí, tipo, pô, caí na fila do coreano, do saci e, mano, com o Sand Ping, jogando tryhard e amassando os caras com o Sand Ping. Os caras, mano, com esse cara. Exatamente. E aí, isso me ajudou a aparecer um pouco. E aí, eu comecei a tentar competir, juntar uma galera ali pra... Porque no começo é assim, não tem essa estrutura toda. Zero. São qualifaz, pode jogar o first strike na época e tal. E, cara, inclusive, sobre esse negócio de competir, eu sou muito, muito chateado com o Lays. Ah, é? Porque o primeiro time dele foi o meu time. E aí, ele fala que ele foi a Jaguars. É verdade, ele falou aqui, ele falou aqui. O Jaguars é o budico dele, com todo respeito. Pode falar aqui, qualquer porra, meu irmão. Tá ligado. Ele jogou no meu time, ele jogava de jet, ele era do nosso duelista. Ele era horrível. Não, mentira, ele era muito bom de mira. Ele era surreal de mira, sempre foi. Tanto é que, por isso que a gente chamou ele pra jogar com a gente. Uhum. E ele fala que o primeiro time foi a Jaguars. Olha, que safado, Ava. Safado. Cretinho, canalha, canalha, Alessio. Quando jogava de graça, sem ganhar um real, não conta. Não conta, né? É safado. Deixou os louros da vitória subir a cabeça, Alessio? É, difícil, é complicado, mas aí... Vai chamar o seu time? Era dogs. Não era org, não era nada, era dogs. Ah, por isso que eles estavam falando de dogs também no chat. É, é, dogs, é dogs. E aí a gente perdeu pra pen. A pen, se vocês não lembram, ficou o segundo colocado e perdeu só pra GL. E cara, se a gente ganha da pen, a gente ia jogar o presencial. Talvez teria mudado tudo. Pois é, você se imagina pro player? Cara, é porque 95% dos pros são tudo babaca. Eu prefiro... Não. Caralho. Não, com todo respeito. 95% dos pros são babacas? Você tá jogando de 12 no lock-in. Você podia tá puxando a 12 no lock-in. Será que os caras são tão ruim e bom aí pra mim? É porque na run que os caras são meio pino, pô. Aí dá pra fazer. Olha, pra mim, elabore melhor essa colocação. Porque a galera, pau no cu, pro player? Cara, é porque assim, tipo, grande parte da galera, eles se incomodam muito com o seu estilo de jogo, tá ligado? Eles acham que você tem que jogar 100% pra errar de todos os jogos, 100% dos jogos, mano. E eu não concordo com isso. Sim, eu concordo com você. Eu entendo que é errado você entrar na partida e falar, pô, eu vou entrar o game, vou trolar o game. Isso é bizarro, sim. Vou ficar zero pra 50, não é isso? Eu jogo na moral, eu comunico, eu ouço comunicação, eu dou a cal, tá ligado? Eu jogo na moral, só que eu jogo do meu jeito. Eu jogo de 12, tá ligado? Eu jogo, por exemplo, tá 2v1, se eu tenho uma bang, eu vou matar o cara na faca, mano. E eu não quero saber, mano. Eu já matei todo mundo na faca. Esse é o seu jeito ninja. É o meu jeito de jogar, foi por isso que fiquei engraçado. E aí no começo, eu ficava muito chateado porque eu até queria jogar assim, eu sempre joguei assim. No CS eu jogava de Zeus, dando ninja defuso todo o round, tá ligado? Me divertindo, mano, eu gosto de me divertir na parada. E é o que eu sempre falo pra galera que me assiste no YouTube, eu falo, mano, se divirtam, véi. Tipo, pô, quer subir gelo? Sobe, mano. Mas, e aí, você vai sair do platina, vai pegar morto, vai fazer o quê? Vai mudar o quê nessa vida, mano? Vai ficar puto, estressado, tá ligado? É, você vai cair com os caras que vão te xingar. Já fiz essa reflexão aí, essa reflexão... A reflexão que eu tava fazendo na hora, ontem, falando, pô, beleza, jogou Descript, pegou Challenger Descript. E aí? Toca contra um rabo. O que você vai fazer? Qual que é a sensação de você ter alcançado? Por esse lado eu concordo. Eu também, assim, vamos lá, vou fazer a defesa dos próprios aqui, tá? Já que ele fez o ataque, eu vou fazer a defesa. É, eu vou falar dos dois lados aqui. Então manda bala, chefe. Eu imaginei que você fosse me atacar. Não, você é meu convidado. Cara, ele já foi coach, ele tem que defender os próprios. Como que eu posso te atacar se o seu chat já faz isso pra mim? Eu entendo os dois lados, assim, eu super entendo isso porque, velho, primeiro de tudo, ninguém na solo kill tem obrigação de nada com ninguém. É isso aí. O nome da kill é solo kill. Você tá entrando sozinho pra fazer o que você quiser, a conta é sua, o jogo é esse. Você não infringindo as diretrizes do jogo... Xingando alguém, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser, pô, tá ligado? Assim, ah, você tá xingando alguém? Não tá. Você tá usando cheat? Não tá. Você tá entrando o jogo? Não tá. Então, cara, vai, seja feliz, tá ligado? Ah, você não tem obrigação nenhuma de... Vou jogar tático aqui, pô, não sei o que, tem que pegar esse boneco do meta aqui, não sei lá, lá. Porque eu quero... Velho, você não tem que fazer nada, tá ligado? É o seu jogo, você faz o que você quiser. O lado do cara que quer evoluir, eu também entendo. Porque ele quer jogar sério, porque ele quer o tático. Mas, velho, você não tem nenhuma obrigação com ele. Então, eu também entendo esse ponto e é o que eu falo. Guys, eu entendo que tem gente que quer jogar sério, quer jogar 100% dos jogos try-hard, quer melhorar, quer evoluir no jogo, porque o cara quer... O cara trabalha como atleta. Isso. E, tipo, isso é super válido, é óbvio. Mas, a partir do momento que o cara me xinga, fica falando, pô, gordão, você é horrível. E aí, gordão, lixo? Tipo assim, acontece, tá ligado? Acontece e muito, mano. Pro player? Mano, não é nem... Porque, assim, pro player é uma parada que, geralmente, a galera que é pro se segura, tá ligado? Exatamente, porque tem a imagem, né? Só que tem uma galera que, mano, nem é pro, mas quer ser pro e fica nessa mentalidade, tá ligado? Entendi. Tipo, existe muito. Eu imagino que no laudo deva ter acontecido e ainda acontece. Tem bastante até hoje. Eu adoro porque essa galera, eu tenho conta em todos os elos. Então, quando cai comigo, eu cobro a pessoa depois. Tem muitos que estão aí no cenário que eram. Por exemplo, um dos jogadores mais tóxicos do solo kill que o Brasil já teve foi o Ringer. Hoje em dia, ele é uma figura idolatrada. Mas, no começo da carreira do Ringer, ele era muito tóxico. Ele já tomou diversas vezes. Acho que ele já falou isso aqui também. Diversas vezes restrição de chat. Diversas vezes bando temporário. Mas, depois, hoje em dia, você vê que ele faz as coisas dele, mas ele tem o tom certo pra ser o... Você quer ir mandar no jogo dos outros, é porra. É o começo. Pô de Deus, né? Eu até entendo o cara que, pô, fala... Na moral, cara, se eu, tipo assim, tem jogo que a minha play vai dar errado, mano. Tem jogo que eu vou ficar, pô, 25 matando todo mundo cego de 12. Vai acontecer. Só que tem jogo que tudo vai dar errado. Vai ser o coreano, que é um nerd contra... É muito difícil jogar contra o coreano. Todo mundo sabe, mano. Porque o coreano, ele vai jogar sério do começo, ao fim, mano. E aí existe. E aí, injusto. Mas, isso tem outro lado também. O meu estilo do jogo é muito ruim. É, exatamente. Então, mas o elo que você tem, você chegou lá com o seu estilo de jogo. Ou seja, ele é bom ou ruim. Sim, sim. Eu acho que esse é o negócio. Se você tá ali, alguma coisa você fez pra estar. Se você não está jogando bem constantemente, você cairia de elo. Exatamente. Então, o sistema, ele se regula. Você não comprou uma conta lá. O sistema não é quebrado. O sistema não é quebrado. O volante que é mais novo, é, inclusive... Não jogo atualmente, joguei só o começo também. Mas eu lembrava que o do Valorante funcionava mais liso do que o do LoL. O do LoL, ele tá com uns gargalos absurdos de ter muito tempo sem um reset gigante. Mas, um detalhe sobre isso que você colocou também, um exemplo que a gente traz do nosso cenário. A gente teve a dinâmica dos monochampions, por muito tempo, nas filas ranqueadas do LoL. O cara cair, era monochampo, o monochampo tava banido, o cara praticamente trollava a partida. Não trollava, mas o cara só jogava com um champion. E, obviamente, que a gente tem o exemplo do Megatron. Não sei se você lembra desse nome, se a Tia é familiar. O Megatron era o cara que usava cheat em várias contas, ou não? Não, cheat não. Ele jogava de área a D, ainda joga. Ah, o Megatron é área a D. Ele sempre esteve no rael de área a D. Área a D é bem peculiar. É algo... Não, não é área a D, AP. É área a D, AD. É área a D. Fudando o AD, crítica e tal. E, assim, eu sei que parece... Tá vendo? Essa é a reação. Mas ele ganhava, matava pro play, matava a galera. Só que a fama ficou que ele tá trolando a partida. Então, é cheio de nuances. O jogador profissional, às vezes, ele tá num dia estressado também, porque a rotina é horrível. É uma rotina que não passa no pano, mas... Muitas vezes o cara tá jogando solo kill depois de vários blocos de treino horríveis. Então, é uma coisa complicada. E, de novo, eu não sei se o Valorant já pensou em ter... Em house, sim, mas em questão de uma fila... É difícil de fazer isso no... É muito difícil de fazer isso. É muito complicado, é. Tô pensando se teria alguma sensação. Já teve, já teve uns hubs, já. Inclusive, já tive, tipo, um problema com isso também. Porque eu entrei... Assim, explicando mais ou menos bem por cima. Eu entrei no hub. E aí, pô, tava jogando na moral. É óbvio que se eu entrar no hub, eu não vou jogar de 12. Eu não vou jogar de Sky 12, bangando, matando na faca. Joguei na moral. Porque, tipo, o que é aquele que é não, o hub, ele dá muita visibilidade. O hub, ele traz umas views. O hub, ele traz uma parada. Tipo, a galera tá muito acostumada a me ver jogar desse jeito. Me divertindo, dando risada, pá. E o cara me vê jogando try hard e o cara fala... Pô, mano, até que esse mano é bom. Até que ele não é burro. Completinho, né? É, tipo, mano, e eu sempre fazia o IGL. Eu fazia questão porque eu gosto. Eu sempre fiz IGL também. Então, tipo, eu passo uns carros da hora, tá ligado? Isso é meio esquisito.